Oi gente, eu sou a Lívia do canal Lívia Cunique e hoje estou aqui para ensinar a todos vocês Como fazer um lápis batom para vocês arrasarem na escola E também vou ensinar como fazer uma borracha personalizada do seu jeitinho Olha só, uma borrachinha super bonitinha Então, querem aprender como fazer? Já deixe seu like e se inscreva no meu canal Então vamos lá, peraí, antes me siga nos meus musicales Agora sim, então vamos lá! Para fazer esse lindo batom na pontinha do lápis, vocês vão precisar de um lápis, é claro De borrachinha, gente, tem que ser borrachinha, tá bom? Porque se não for de borrachinha, não vai dar para fazer Um batom Glitter se você preferir, não é obrigatório glitter É só se você tiver ou se você quiser, né? Papel manteiga que as nossas mães usam ou as nossas vós, não sei, que usam bastante Fita, durex, fita crepe, alguma coisa assim E um potinho Então, vamos lá! Primeiro passo Tirar a borrachinha do seu lápis Nós vamos substituir a borracha por o batom Vai ficar desse jeito aqui, ó Com o fundinho Que é aqui onde nós vamos pôr o nosso batom Então, gente, agora a gente vai pegar o nosso lápis, né? Vamos pegar o papel manteiga Vamos pôr assim Tem que fazer bem apertadinho Nós vamos embrulhar Aqui Vamos pegar o dulex ou a fita Vamos pôr Sempre deixando um buraquinho aqui Tem que pôr bem firme Olha, gente Tem um buraquinho aqui Porque a gente vai pôr o batom Agora nós vamos pegar o glitter, se quiser Uma faca, gente Peça a um responsável pra fazer isso Um adulto E o nosso batom E o nosso potinho, né? A gente vai abrir o batom Eu vou tentar tirar aqui Não, não deu Então eu vou cortar Gente, lembrando Minha mãe tá aqui atrás das câmeras E agora eu vou Cortar Ui! Aqui, gente Cortei todo o batom Então eu vou tirar essa partezinha aqui Que tem dentro Muito cuidado com faca Muito mesmo, gente Porque depois vocês vão Vocês podem, né? Se cortar Ui! Pronto Agora a gente vai levar para o banho-maria Ou o micro-ondas, né filha? Ou o micro-ondas, gente Mas olha, 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 olha Bem, vocês têm que pedir ajuda pra um adulto fazer isso Pro banho-maria, pro micro-ondas Pode ser no banho-maria É, mas antes E pode ser também No micro-ondas Antes nós vamos pôr um pouquinho de glitter Assim tá bom Eu vou pôr só mais um pouco Aí, chega Quanto tempo de micro-ondas, filha? De 30 em 30 segundos Até derreter É, até derreter, gente Porque tem uns batons mais duros Outros mais molinhos, né? Então, agora eu vou levar para o micro-ondas Gente, ficou assim Bem derretidinho E agora eu vou pôr Eu vou ter que fazer assim Tem que ser muito, muito, muito rápido Porque é correria aqui Mas tudo bem, gente Agora tem que esperar secar um pouquinho Tem que esperar secar um pouquinho Ai, meu amor Quando secar Quando secar A gente volta Já esperei secar Agora eu vou tirar para ver como ficou Ai, meu Deus Tomara que dê certo Meu Deus Tomara, tomara, tomara Olha só, gente Que lápis e batom mais bonito Ele não sai tão perfeitinho assim Mas, olha Dá para trollar os seus amigos, né, gente? Olha só Como eu não quero guardar no meu estojo Porque aí borra tudo A não ser se você tem uma tampinha especial, né? Ai, eu guardo aqui nesse potinho aqui Olha só Esse lápis daqui Ele não é lápis e batom Esses dois aqui não são Não são Olha esse Esse daqui é lápis e batom Esse daqui também é E esse daqui também Olha só, gente Como ele já está velhinho De tanto eu usar Já está até acabando Então, gente Vocês gostaram dessa dica? Ainda não acabou não, hein? Agora eu vou ensinar A todos vocês Como personalizar Sua borracha Do jeitinho que você quiser Então, quem quer personalizar? Vem, gente Clique em gostei Vem Então, gente Eu já fiz alguns enfeitinhos aqui Eu fiz essa daqui da Ladybug Super bonita Que agora ela está na moda Fiz essa daqui de coraçãozinho Super fofinha Fiz essa daqui também Super tuti-tuti Que tem uma estrelinha aqui Fiz essa de borboletinha Fiz essa daqui também de borboletinha Vou por assim Pra vocês verem melhor, né? Eu e minha mãe Nós fizemos juntos Essa daqui da Tinkerbell Porque é difícil, né? Fazer O jeitinho da ela e a zin Então minha mãe fez pra mim E eu colei tudo certinho E eu fiz essa daqui Outra da Ladybug Porque eu estava muito em dúvida Que lado eu ia usar Aí pensei assim Ah, vou fazer dos dois lados Que é melhor Essa daqui São as capinhas da borracha Verdadeira Gente, vocês não precisam Fazer só uma capinha Vocês podem fazer Várias capinhas Porque depois é só Tirar E colocar outra Ó, bem facinho Então, gente Vocês querem aprender Como fazer Essa daqui está caindo Então Vamos lá A gente vai precisar De uma tesoura Cola quente Que está aqui na tomada Enfeitinhos de EVA E um EVA Uma listrinha assim de EVA Tirinha Uma tirinha de EVA Vocês podem usar Como um centímetro Ou um centímetro e meio Então, gente De largura De largura É, de largura Então Nossa, aquela Que é mais larguinha Da Tinkerbell Olha, da Tinkerbell Da... Tem um centímetro e meio De largura Essa tirinha É Um centímetro e meio Vocês estão vendo Mais larguinha, né? Uhum Vocês podem fazer Do jeito que vocês Fizerem Então, gente Então Então, gente Então, gente A gente vai pegar Uma borrachinha Sua E aí a gente Vai pôr Assim Vocês podem escolher O lado que vocês Fizerem No caso Eu vou mostrar pra vocês Essa daqui Eu fiz do lado Contrário Vocês viram? Mas essa daqui Eu quero fazer Do lado certo Pronto Aí nós vamos Marcar assim Vamos recortar Cortar mais um pouquinho Assim Aí Aí a gente Vai pegar a cola quente Peraí Minha cola quente Ainda tá esquentando Gente Eu vou esperar Mais um pouquinho, né? Então, gente Talvez eu saia A cola quente aqui Passar aqui Um pouquinho Pronto Gente Muito cuidado Nessa hora Peça ajuda De um adulto Gente Cuidado Com os excessos De cola Porque Eu Ali Veço o Nick Vivo Deixando Excesso De cola Pronto Ó Bem coladinho Agora Vocês vão pegar Coraçõezinhos Ou o que vocês Preferirem E vocês vão colar Colar bem assim Em cima Para não aparecer Porque nem vai aparecer Não aparece emenda É, não vai aparecer Para não ficar feio Tipo, se colar aqui Vai aparecer Vai ficar muito feio A gente vai pôr assim Um pinguinho De nada E nós vamos apertar Um, dois, três E nós vamos soltar Nem sei De onde que eu te desci Um, dois, três Mas tudo bem Ó Tá meio descendo Para baixo Tá meio Para cá Mas tá fofinho E aí Música Gente, o legal dessa borracha é que só você vai ter, ninguém mais E quando você enjoar, você tira e volta pra capinha normal da borracha Música Mas eu por enquanto Ô mamãe, será que vai caber tudo isso dentro do meu estojo? Música Olha só gente, ficou muito bonitinho essa Gente, qual vocês mais gostaram? Pera aí, se eu tirar aqui todos pra vocês verem melhor Música O legal se você enjoar de todas também e não quiser pôr as capinhas Vocês podem fazer outras Música Olha gente, qual vocês mais gostaram? Da Ladybug, da Tinkerbell, da Ladybug De coraçãozinho, de coraçãozinho Música De borboletinha De borboletinha De estrelinha Qual vocês mais gostaram? Gente, pra falar a verdade Eu gostei mais Sabe do quê? Eu gostei mais de todas! Não tem nem como escolher Tchau gente! Música 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 Música